Aí galerinha, essa aqui eu montei uma tralha, uma tralha mais pesada, que eu sempre uso para pescar pirarara, pirarucu Eu sempre já falei desse material aí, até a linha aqui 0,80 Aí depois uma chumbada deve ser o que, umas 50 gramas, 40, 50 gramas um girador, um chicote de uns 40 centímetros pessoal, e um anzal chinu 10, com dois pedaços de salsicha Já tem um vídeo que eu mostro como iscar ela para não escapar pessoal Esse aqui, o senhor Almir aqui do pesqueiro, que me ensinou essa maneira de pescar para o pirarucu, pirarara não engolir o anzal, tá pessoal, e quando ele pega a salsicha ele sente o peso da chumbada Aí ele corre, no que ele corre, ele pega na boca, e ele não engole a salsicha até no estômago Beleza pessoal, e quando eu pesco aqui no canto aqui, eu não arremesso, eu puxo a linha, eu levo até lá na frente, tá pessoal Beleza 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 Beleza